Pessoal, olha só que bacana, acabei de pegar uma lista de cupom de desconto do Compra Certa atualizado, já estou aqui na tela do meu computador dentro do site do Cupom99, que é um site de cupom de desconto parceiro do Compra Certa, então por conta dessa parceria, todos os meses você consegue acesso a links para cupom, ofertas, vários cupons bem legais. Vou deixar o link dessa lista de cupom na descrição do vídeo e no link do comentário fixado, mas não clica ainda, tá galera? Porque logo vou te mostrar mais alguns cupom de desconto de loja bônus, que vão te ajudar bastante também a economizar muito dinheiro comprando na internet, certo? Na descrição do vídeo, também deixei o link para você, nos grupos do WhatsApp e do Telegram do Cupom99, você pode entrar dentro desses grupos e pegar acesso diariamente a cupom de desconto do Compra Certa, Oferta, ofertas, promoções também, além do Compra Certa também, cupom de desconto, promoções e ofertas de outras lojas da internet, tá? Então no momento, tem ofertas antecipadas de Black Friday para você comprar no Compra Certa com promoção de Black Friday, no antecipa Black Friday do Compra Certa, até 35% de desconto nesse link dessa oferta, tá? Tem cupom de R$1.000, R$400, R$300, R$200, R$100, R$150, R$150, tá? E outros links para comprar geladeira, celulares, produtos com frete grátis, tá? Eu peguei aqui, galera, um cupom, deixa eu mostrar para você, eu peguei um cupom aqui de R$100 de desconto, tá? Que foi esse cupom, vou testar ele com você, tá? Então eu clico aqui em ver cupom, cupom99 me dá acesso ao cupom, já copio meu cupom no automático E eu clico em ir para o site, tá? Aí eu sou redirecionado para o site oficial do Compra Certa, eu já escolhi um produto aqui, galera Foi esse forno aqui, ó, se eu não me engano, é esse forno aqui, ó Coloquei no meu carrinho, R$5.099, tá? Aí se eu colar aqui no cupom de desconto, ó, o cupom, ó, colar De R$5.099, vou adicionar o cupom Tá carregando, cupom aplicado com sucesso, R$4.999 Descontos menos R$100, tá, galera? Cupom funcionando, beleza? E eu vou deixar para você também, galera, olha que bacana, deixa eu mostrar aqui para você Eu vou deixar para você também, aqui abaixo no link do comentário fixado Cupom de desconto de loja bônus, que são os cupons Da Consul, Electrolux, Brastemp e Amazon, tá? Cupom R$99 tem parceria com todas essas lojas também, tá? Você consegue ótimos cupons e promoções Aliás, hoje o cupom R$99 já é um site de cupom de desconto, ofertas e promoções parceiro De quase mil lojas da internet Então, além do compra certa, você consegue também cupom, promoção, ofertas para outras lojas também, tá? Todos os links que você está buscando estão na descrição do vídeo e no comentário fixado, ok? Lembrando que qualquer dúvida que você tenha em relação ao vídeo É só você estar comentando aqui abaixo nos comentários Que eu estarei te respondendo na medida do possível, tá, galera? Então, deixa o likezão, se inscreva no nosso canal do YouTube Até o próximo vídeo Valeu e tamo junto! Boom!